Olá, meu nome é Rayana, sou pesquisadora em química forense no Espírito Santo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre documentoscopia e aplicação em imagem digital. Inicialmente é importante a gente definir o que vem a ser documentoscopia, que é parte da criminalística que estuda os documentos para verificar sua autenticidade e, em caso contrário, determinar sua autoria. A documentoscopia se difere das demais áreas por apresentar cunho nitidamente policial. Dentre os vários tipos de documento que pode ser analisados pela documentoscopia, nós temos as cédulas, as carteiras nacionais de habilitação, os documentos veiculares e os cheques. Bom, os crimes de falsificação apresentam alta complexidade. Dentre os elementos passíveis das falsificações, nós temos as cédulas, que é noticiário em diversos estados do nosso país, como vocês podem visualizar, no estado do Amapá, Lagoas, no próprio Espírito Santo e diversas são as notícias publicadas durante o ano com relação à falsificação de cédulas. Em 2019, nós tivemos um total de 492.145 cédulas apreendidas e retiradas de circulação no Brasil, sendo a região sudeste a que teve maior quantidade de cédulas retiradas do mercado. Em 2020, até o mês de abril, nós já tivemos 74.123 três cédulas retiradas do mercado. Visando minimizar essas falsificações, o Banco Central do Brasil, em 2010, apresentou elementos de segurança mais avançados para as cédulas do Real. Assim, nós vamos começar a visualizar esses elementos e nós precisamos de lembrar de três ações. Ver, sentir e descobrir. Então, na parte que a gente visualiza, nós temos então uma cédula aqui representando a cédula de 100 reais e é bom a gente definir o que seria conhecido popularmente como o verso e o reverso das cédulas. Então, cientificamente, a parte principal da cédula é chamada de anverso e, a parte posterior, o reverso. Quando a gente pega uma cédula de 100 reais e coloca contra a luz, nós temos diversas informações contidas nessas cédulas que aparecem ao estar exposta a essa iluminação. Como, por exemplo, o quebra-cabeça, que vai ser referente ao número do valor da cédula, a marca d'água. É importante ressaltar que a marca d'água, ela é preparada durante a fabricação do papel. Ela não é impressa no papel. Então, devido a uma alta definição na produção do papel moeda, é produzida então essa marca d'água. Por isso que, nas cédulas falsificadas, não consegue-se promover essa marca d'água e, consequentemente, consegue-se observar facilmente que é uma cédula falsificada. E outro ponto importante é o fio de segurança. Na parte que a gente sente, ou seja, as regiões calcográficas, nós temos diversas regiões numa cédula. Por exemplo, na cédula de 100 reais, nós temos essas regiões que estão em destaque. E essas regiões calcográficas, elas apresentam uma textura em alto relevo, que ao passar o dedo, a gente sente essas impressões calcográficas. Outro elemento de segurança é no ato de descobrir. Existem elementos que estão ali, que a gente, dependendo da movimentação que a gente coloca na altura dos nossos olhos às cédulas, a gente consegue visualizar, por exemplo, a faixa holográfica, que é a região da cédula composta por elementos metalizados, que provoca efeitos holográficos ao movimentá-la. Então, aqui a gente tem um exemplo de como a gente pode fazer essa movimentação para conseguir visualizar esses itens que estão impressos ou inseridos na cédula. Então, aqui nessa região em destaque, nós temos alguns elementos de segurança que podem ajudar a verificar a autenticidade dessa cédula. Por exemplo, nessa primeira região, nós temos uma região onde tem a representação da numeração do valor da cédula, como, por exemplo, nessa cédula de 100 reais, ou também a gente pode visualizar a palavra reais. Uma outra informação importante é na parte metalizada que tem a garopa, que ao ser manuseada de forma adequada, nós conseguimos visualizar uma garopa com coloração, diferentemente do que é impresso na cédula. E uma outra região onde tem informações coloridas também. E, por último, onde nós temos a estrela do mar, nós temos vários cens impressos de forma colorida e alguns pontos coloridos na estrela do mar. Outro passo importante são referentes às cédulas de 10 reais e 20, como, por exemplo, o número que muda de cor. Nessa região em destaque, nós vemos que a numeração 10 ou 20 apresenta uma coloração azulada e esverdeada. Então, à medida que eu vou movimentando essa cédula, como aqui nesse quadrinho que está mostrando em exemplo, eu vou tendo mudanças de posição dessa cor verde e azul. E ainda a gente tem um número escondido, referente ao valor da cédula, que também, ao incidir essa cédula numa situação em que tem uma luminosidade, a gente consegue visualizar esse valor referente às nossas cédulas. E isso a gente pode visualizar em todas as cédulas do real, desde 2 a 100 reais. E, no reverso, nós temos também, referente a essa região em destaque, um outro número escondido, que também é referente ao valor da cédula. Outro ponto são os elementos fluorescentes, que, frente à luz negra, apresentam determinadas características, como, por exemplo, na nota de 2 reais, nós temos essa região em destaque, que, aparentemente, representa uma onda, parece bastante com uma onda do mar, né? Mas, quando a gente coloca ela sobre a luz negra, aparece o valor referente à cédula. Já no reverso, nós temos impressões aí numéricas, que tem informação importante para o banco central, que é impresso na coloração vermelha, mas, frente à luz negra, ela muda para a coloração amarela. E outro elemento de segurança importante são as microimpressões. Ou seja, nós temos várias impressões minúsculas dentro de uma cédula, que não são vistas a olho nu, mas, com uma lente de aumento, é facilmente observada. Como, por exemplo, nessa região aí, lateral da faixa holográfica, nós temos uma linha aqui, que mostra várias informações referentes à cédula de 100 reais. E, acima da EFID, nós também temos microimpressões no valor referente à cédula, que, nesse caso, são vários 100 impressos, que a olho nu não é possível visualizar. Já no reverso, na numeração à esquerda, nós também temos várias microimpressões no valor referente da cédula. Na região acima da garopa, também são microimpressões no valor. E, na região abaixo do quebra-cabeça, nós também temos várias microimpressões que auxiliam na verificação da autenticidade das nossas cédulas. Então, esses são os elementos principais que auxiliam os peritos ao realizar suas análises dentro da documentoscopia. Muito obrigada! E vocês podem se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as novas informações postadas no canal.